É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão. Alô? Ô tio! Fala! A minha mãe tá aí? Como que chama tua mãe? Você sabe tio? Ela falou que ia com a amiga dela na sua casa e deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo. Acabou! Acabou? O neném parou de chorar, agora ele tá pulando, tá com as mãozinhas pra cima. Tá com a mãozinha pra cima? É, parece que ele tá cantando assim, ah, eu tô maluco! Tá com as mãozinhas pra cima, cantando assim, ah, tô maluco! Ah, tô maluco! O tio! O tio tá louco, o tio tá louco, o tio tá louco, o tio tá louco, o tio tá louco. Vou foder mais de quatro piranhas, nossa que absurdo, eu vou foder mais de quatro piranhas. Nossa, nossa que absurdo, ela aceitando com muita força. Ah, eu tô maluco, ela aceitando com muita força. Ah, eu tô maluco, ela aceitando com muita força. Ah, eu tô maluco, eu vou foder mais de quatro piranhas. Nossa, que absurdo, eu vou foder mais de quatro piranhas. Nossa, que absurda ela sentando com muita força Ha, eu tô maluco Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco Ha, eu tô maluco Pra comer essa peraia, já traz sua amiga junto Pra comer essa peraia Eu tô maluco, maluquinho Tomando goró, fumando balão E essas putas no meio do baile Querendo na chota, valeu socadão Eu tô maluco, maluquinho Tomando goró, fumando balão E essas putas no meio do baile Querendo na chota, valeu socadão Eu tô maluco, maluquinho Tomando goró, fumando balão E essas putas no meio do baile Querendo na chota, valeu socadão Eu tô maluco, eu tô maluco O DJ tá gelociva Vai tá aqui pra salvar o zé Vou foder mais de quatro piranhas Nossa, que absurdo Eu vou foder mais de quatro piranhas Nossa, que absurdo Ela aceitando com muita força Ah, eu tô maluco Ela aceitando com muita força Ah, eu tô maluco Ela aceitando com muita força Ah, eu tô maluco Eu vou foder mais de quatro piranhas Nossa, que absurdo Eu vou foder mais de quatro piranhas Nossa, que absurdo Ela aceitando com muita força Ah, eu tô maluco Ela aceitando com muita força Ah, eu tô maluco Ela aceitando com muita força Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco É pra comer essa piranha Já traz sua amiga junto É pra comer essa piranha Já traz sua amiga junto É pra comer essa piranha Já traz sua amiga junto Eu tô maluco Maluquinho Tomando gorofo Mano balão E essas puta No meio do baile Querendo na chota Valeu socadão Eu tô maluco Maluquinho Tomando gorofo Mano balão E essas puta No meio do baile Querendo na chota Valeu socadão Eu tô maluco Maluquinho Tomando gorofo Mano balão E essas puta No meio do baile Querendo na chota Valeu socadão Go!